Pois é, e os apaixonados por moto tiveram uma oportunidade tanto para ver de perto alguns dos melhores pilotos do Brasil. Eu estou falando do Super Enduro que ocorreu aqui em Chapecó. É uma competição montada aí dentro de uma arena com os mais diversos obstáculos. O verdadeiro show que você vai assistir agora com a matéria que a nossa equipe preparou. Vamos acompanhar. É pedra, madeira, feno, pneu, muito pó. Por aqui tem de tudo e quem pensa que a vida desses pilotos fica mais difícil, se engana. Pelo jeito o pessoal gosta mesmo e a alegria também é do público. Está muito bom, a equibancada é boa, bastante piloto, o público fica bem acomodado. É muito bom de assistir, é muita adrenalina, é muito gostoso de vir assistir. E há quem venha de longe, de espumoso, no Rio Grande do Sul só para conhecer o esporte. É a primeira vez que eu acompanho o Enduro, que lá eles procuram andar mais motocross, veloterra. E eu achei muito bem organizado aí, uma estrutura grande, muito bem proporcionado aí para todo mundo. A Marciele, que compete pela primeira vez no Super Enduro, estava empolgada. O amor por moto fala mais alto. Ela já disputa veloterra, mas nada se compara ao novo desafio. Eu participo, mas também como amadora. A diferença veloterra é que ela não tem obstáculos, né? E aqui ela tem bastante obstáculo, que é o diferencial, né? Não pega tanta velocidade, mas tem muitos obstáculos para passar. O importante é se manter em pé, né? Chegar até o final. E tem gente que é mais experiente, como o Diego, de 18 anos. Ele é de Cambúrio. No motocross ele disputa desde os 10 e no Super Enduro disputou três etapas. É uma modalidade bem difícil, porque envolve pedras, troncos. É um terreno bem diferenciado, não é? Igual o motocross, que a gente está acostumado a competir, é só barro. Aqui tem toras, tem supílio, tem pedras. Então, tem que ter um bom acerto na motocicleta, boa suspensão, um bom preparo físico, desgasta bastante. E por isso que isso acaba se tornando um esporte mais difícil, acho, do meio da motocicleta. Cerca de 200 pilotos participaram no Super Enduro aqui de Chapecó. E a competição, que era regional, agora se torna nacional, a primeira aqui no país. Então, a partir de agora, as etapas estarão valendo pelo Campeonato Brasileiro. A ideia é abrir o Campeonato aqui no Oeste de Santa Catarina, já no mês de abril. O Campeonato deve visitar São Paulo, deve visitar Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha. E deve voltar aqui para o Oeste de Santa Catarina. Então, o Campeonato Brasileiro de Super Enduro vem aí. Porém, o pessoal da região aqui não vai ficar distante, não. A gente deve ter um campeonato regional aqui de Super Enduro devido ao grande número de pilotos. São 12 categorias disputadas. E, por enquanto, o Brasil será apenas o quarto país no mundo a tornar o Super Enduro uma competição nacional. Mas o esporte vem crescendo. É bom que a nossa região oeste, mais uma vez, principalmente a cidade de Chapecó, teve essa honra de poder ter o primeiro campeonato aqui na nossa cidade de circunstâncias. Vizinhas, enfim, vários municípios aqui da região. Então, nós passamos do teste. Nosso campeonato foi, inclusive, indicado por uma revista especializada como um dos melhores do Brasil. E a gente está muito feliz. Começamos, iniciamos o projeto aqui. Desde a parte de regulamentação, o regulamento dele, até todo esse trabalho junto aos pilotos. Então, aprendemos bastante. Foi um ano de muito aprendizado. E agora, que venha o Campeonato Brasileiro. E agora? E aí E aí E aí E aí E aí